Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar, onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis! Apesar de a maioria das pessoas não gostarem de falar sobre este assunto, é extremamente importante saber sobre ele, pois as nossas fezes podem dizer muito sobre como está o nosso corpo. E hoje no Mega Vídeo, veremos o que o seu cocô pode dizer sobre você, mais especificamente sobre a sua saúde. Ah, e se você quiser ganhar o amei do canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações e comente bolota! Cores As cores de suas fezes podem indicar como está a sua saúde. Vamos te contar o que cada cor significa. Cor cinza Geralmente, o cocô é marrom por conta da presença de estercoblina. Mas a falta desta substância pode acarretar na cor cinza. Isto pode significar que você pode estar com algum problema no fígado, no seu pâncreas ou na vesícula bilar. Cor amarela Se você está fazendo cocô amarelo, fique atento! Esta coloração é um sinal de que a gordura que o seu corpo deveria absorver está sendo descartada pelo seu organismo. Explicando melhor, significa que o seu sistema digestivo está sendo sobrecarregado por comidas muito gordurosas, ou seja, nem um pouco saudável. Além disso, o cheirinho que fica no banheiro após defecar não é nada agradável, fora do normal. Cor vermelha O principal fator que faz com que as fezes ficam avermelhadas é consumir alimentos com esta mesma tonalidade, como por exemplo a beterraba. Mas não é tão tranquilo assim, pois esta é a cor mais perigosa que o seu cocô pode apresentar. Se as fezes estiverem constantemente vermelhas, sem a ingestão de alimentos com esta tonalidade, significa que o seu tubo digestivo está sangrando. Além disso, o vermelho vivo pode indicar a famosa hemorroida. Cor preta De acordo com especialistas, as fezes com o pior cheiro são as que possuem tonalidade preta. Fezes com esta coloração indicam que a pessoa está com problemas digestivos, problemas na garganta ou até mesmo no estômago. Mas nem todos os casos são assim. Por exemplo, se você consumir bastante vinho, suas fezes vão adquirir esta cor escura. Cor verde Se suas fezes apresentarem uma cor esverdeada, isso pode indicar que o seu corpo está infectado por algum tipo de bactéria. Mas isto também pode significar que você é vegetariano e sua alimentação está baseada demasiamente em vegetais. Formatos Assim como as cores, os formatos também podem ajudar bastante a identificar o que há de errado com o seu corpo. Vamos te mostrar o que o formato pode significar e qual o formato correto. Formato cilíndrico Apesar deste ser o formato mais comum e ideal para todas as pessoas, não é sempre que vemos nossas fezes com o formato de tubinho. A característica cilíndrica é proveniente do formato do seu intestino e a textura, bem como a quantidade de vezes que a pessoa vai ao banheiro. Depende de quais os nutrientes que estão presentes nos alimentos que são consumidos. Polinhas As pessoas que possuem prisão de ventre, ou seja, o famoso intestino preso, sabem exatamente do que vou falar. O fenômeno atinge cerca de 15% da população e indica que as fezes demoraram mais tempo que o ideal para chegar até o reto. Ou seja, isso faz com que o cocô perca mais água do que o ideal. Por este motivo, as fezes podem machucar, pois estão ressecadas. Além disso, elas indicam que é necessário consumir mais fibras. Forma A forma com que as suas fezes são feitas também indicam como está a sua saúde. Se suas fezes estiverem na forma líquida, diarreia ou poça, isso significa que seu corpo está com bactérias, infecções ou irritação no intestino. Ou por ingestão de alimentos muito pesados, aos quais o seu corpo não está adaptado. Biologicamente, a falta de consistência é devido a um impedimento na absorção de água causado por uma agressão à mucosa do intestino. O seu cocô tem algumas dessas características? Conte pra gente aqui nos comentários. Ah, e não se esqueça de conferir os vídeos anteriores aqui do canal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!